Risonha Do verde exuberante que te veste Ao sol que doura a pele e a tua gente Refúgios cristalino em chão agreste Lírio orvaliado resplandente Verde que te quero, verde Verde que te quero, glória Verde que te quero, altiva Como um grito de vitória O nome de rainha, altiva e nobre Realça a facerice nordestina Da graça jovial que te recobre Tereza eternizada, Terezina Cidade generosa, teis morena Do povo honrado, alegre e acolhedor A vida no teu seio é mais amena Na doce e calidez do teu amor Verde que te quero, verde Verde que te quero, glória Verde que te quero, altiva Como um grito de vitória Verde que te quero, verde Verde que te quero, glória Verde que te quero, altiva Como um grito de vitória Terezina eterno, raio de sol Manhã de claro azul no céu de anil É fruto do labor da gente simples Humilde entre os humildes do Brasil Verde que te quero, verde Verde que te quero, glória Verde que te quero, altiva Como um grito de vitória Verde que te quero, verde Verde que te quero, glória Verde que te quero, altiva Como um grito de vitória Verde que te quiero, altiva eyebrow Legenda Adriana Zanotto